Charles Starkweather, um jovem de 17 anos, de 1,65 m², de altura e 77 kg, morava no estádio de Nebraska, nos Estados Unidos, quando se apaixonou por uma garota de 13 anos, Carl Ann. Era um rapaz solitário e agressivo, mas não se sabe muito sobre o passado dele. Charles chegou a matar o vendedor de uma loja de conveniência em novembro de 1957, depois que ele se recusou a vender um presente que ele queria para Carl Ann, mas a polícia não tinha provas contra ele, que permaneceu livre. Em janeiro do ano seguinte, durante uma discussão com a família da namorada, Charles perdeu o controle, atirou na mãe, no padrasto e na irmã dela, matando todos. O casal roubou um carro e fugiu em direção ao México, matando mais sete pessoas pelo caminho com tiro de rifles e facadas. A farra assassina durou três dias, mas os dois foram presos. foram 11 vítimas nessa estrada, com a sua namorada, Carl Ann Fogart, pelos estados de Nebraska e de Wyoming, entre dezembro de 1957 e janeiro de 1958. Ele tinha acabado de fazer 19 anos e Carl Ann tinha 14. Charles foi executado na cadeira elétrica aos 20 anos no Nebraska, na penitenciária do estado em Lincoln, Nebraska, em 25 de junho de 1959. Já Carl Ann foi também condenada, mas com uma pena ligeiramente mais leve, prisão perpétua, com a possibilidade de ser libertada após 20 anos cumpridos. Carl Ann ficou presa até 1976 e depois foi libertada. Carl Ann ainda hoje é viva, mas não mais casou e recusou-se a falar sobre seu passado com Charles. A execução de Charles Starkweather, em 1959, foi a última execução em Nebraska até 1994. Charles Starkweather tinha uma fixação pelo conhecido ator James Dean. Sentindo empatia pela rebeldia, Charles sentiu ainda fortes complexos de inferioridade que prostraram os seus valores morais. A execução de Charles Starkweather, Charles sentiu ainda fortes complexos de inferioridade que prostraram os seus valores. A execução de Charles Starkweather, Charles sentiu ainda fortes complexos de inferioridade que prostraram os seus valores. A execução de Charles Starkweather, Charles sentiu ainda fortes complexos de inferioridade que prostraram os seus valores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto